Ai, vamos, vamos. Eu só quero fazer um pedido, um só seu jeito por favor. Eu só quero cachos perfeitos. Muito trabalho com os cachos, menina? Pois olha só, deixa eu te contar uma coisinha. Existe um método pra lavar o seu cabelo do jeito certo, na frequência certa, usando a quantidade certa de produto, sem gastar rios e rios de dinheiro com produtos caros e sem perder horas e mais horas no banho. Parece que só o gênio da lâmpada ou do frasco pra fazer isso, né? Mas não. Eu vou apresentar esse meu método exclusivo com o supra sumo das melhores técnicas pra lavar, tratar, sinalizar o seu cabelo, que eu aprendi, utilizei e ensinei nesses 10 anos. E mais outras técnicas que guardei as 7 chaves. Até agora. Porque no dia 24 de setembro, às 8 da noite, eu vou te apresentar o meu método maravilhoso para cabelos ondulados, cacheados e crespos, na aula inaugural, dona dos meus cachos. Você tá preparada? Clique no link da descrição e participe gratuitamente da aula inaugural.